salve salve rapaziada mais um vídeo no canal do lucas verde mais um vídeo de trollagem trabalhar um pouquinho né eles adoram os outros né dos outros é legal agora a gente vai trocar eles antes da gente começar a contar qual o assunto da trolagem já se inscrevam aqui no canal do lucas quem não é inscrito e aqui na descrição também vai ter o link do meu canal do canal do bruno e o canal dos irmãos velhos também tem bastante canal para vocês se inscreverem e assistirem todos os vídeos e atualizarem mas enfim vamos para o assunto que importa já mostra as duas carroças da cidade já mostra o que a gente vai usar agora a gente vai explicar porque a gente está mostrando as duas carroças e me com a delete ea porsche boxeiro s porque a gente vai dar um sustinho nele né um leve susto só desaparecer um carro de quinhentos milhões de reais a gente vai esconder assim mas muito bem escondido né joão o carro deles muito bem deixa eu tô cansado dessa estrada de pai aqui sai ali já é muito facinho vamos fazer o nosso hardware vamos esconder bem no carro deles para eles não acharem de jeito nenhum vai ser pelo condomínio inteiro é muito grande é uma cidade então não vai ser fácil mesmo já sabe onde vai se conversa já já estou aqui em mente eu tenho um lugar em mente então beleza você tem um lugar eu tenho umas ideias vai estar eu posso mudar porque eu posso chegar lá e falar que esse lugar não é tão bom como eu esperava mas eu acho que vai ser esse eu também já tenho lugar então vamos agora você é uma drama eu vou deixar você escolher qual carro você quer tá eu quero que eu quero a porsche a não eu quero que eu vou a porsche eu dirigi a porsche eu nunca dirigi a m4 mas porsche é melhor que tem mais eternidade nunca me deixa dirigir a m4 então essa era a hora mas não mas eu vou a porsche eu gostei porque a porsche já fez mais coisa aqui com o negócio você já fez é o que ela já fez arrancada fez o que é isso mesmo é isso mesmo então eu vou com a porsche decidido fechou então eu vou com a porsche eu vou com a porsche assim aqui mesmo pode o que não tem duas portes gente é o seguinte a gente chegou no lugar aqui estamos chegando ali ó e é seguinte eu achei bom esse lugar porque porque é um lugar muito longe da casa deles vai ser muito difícil eles virem aqui procurar eu gosto que eles fiquem quebrando a cabeça para procurar se não tem graça né não é por aqui nossa senhora nunca que eles vão achar esse carro eu vou colocar de ré até sabe porquê é não sei também eu tô com vontade rapaziada carro escondido eu posso falar não tem ninguém perto quero que se dane carro escondido eu tenho certeza que eu vou ganhar na camila que ninguém nunca vai achar esse carro pode ser que tá aqui acha mas depois da camila eu tenho certeza que eu vou ganhar esse fechou agora vamos pra ver onde a camila vai guardar o dela vamos lá ó de longe ó ó de longe minha vez bora ver quem vai esconder melhor se sou eu ou joão tenho certeza que sou eu se vai ver onde escolhi cladinho quero ver surpresa lá eu mostro já cheguei no meu lugar tenho certeza que eles vão ficar procurando nos matos por aí só que eu tive uma ideia melhor eu vou esconder dentro da casa da gabi ainda vou ver se eu consigo colocar no fundo e outro carro atrás eu vou tentar chamar a gabi primeiro pergunta se ela tem um carro pra gente tampar a porsche ele vai achar nunca mais sei lá aí tá bom nossa gabi você foi ninja viu muito ninja você acha que vai achar? nossa vai ser muito difícil pra ele achar prontinho carro escondido mostra lá não dá pra ver ele não vai achar tenho certeza ainda pedi pra gabi esse carro que fica mais tampadinho ainda e eu vou ganhar porque o carro do joão que o joão escondeu vão achar muito rápido agora esse eu duvido duvido muito vamos lá chamar eles gente acabamos de chegar aqui eu acho que eles são deitados porque a gente acabou de almoçar então eles sempre dão uns 10 minutinhos antes dá uma descansada 10 minutinhos que é sinal de uma hora então agora a gente vai fazer o que da dica? a gente tem que dar a chave pra eles que se eles chegarem lá não conseguem pegar o carro o meu carro na verdade a porsche é o carro que eu escondi ele não vai nem achar então o meu carro que eu escondi o seu carro ele não vai nem achar ai eles vão calma a boca ó a garagem vazia a garagem vazia vamos chamar eles vamos? vamos devolver a chave chama daqui ou a gente vai em parte? e avisar na tolagem né mãe? eles não sabem de nada chama daqui ou a gente vai em parte? acho que vocês entrem e começam a calma aí vai começar aí então vai, abre Bruno! e aí rapaziada! Bruno! vamos lá! vamos lá! olha aí! vamos lá! vem aqui os dois! Lucas! veio! tem uma surpresinha muito legal pra vocês! deu pra vocês eu vi rápido hein! desce aqui! vem aqui menina... vem aqui ó vem vem o outro oi! a gente fosse um presente pra vocês desce aqui Bruno, desce! o que? o presentinho pros dois pra você esse é o seu presente tá? chave no cavo Olha o seu presente! Vocês vão ter que achar o seu presente! Caça o tesouro! Olha lá na garagem! Vai na garagem! Uma coisa que vocês nunca viram antes! Mais uma corrinha! Cadê os carros? Cadê meu carro Zé? Vocês lembram quando você era criança e queria achar o ovo na páscoa? Pegou meu carro sem surpresa! Agora, ache o carro! Mas tá onde? No condomínio? Entradadinha! Não vou nem falar onde tá! Vocês vão ter que procurar pelo mundo afora! Alô! Tá pelo condomínio! Tá pelo condomínio! Tá no condomínio! Tá dentro do condomínio! Vamos pôr uma câmera na cabezinha! Vamos! De moto? Se quiser ir a pé, pode ir! Eu vou achar o meu carro! Eu sinto o cheiro! Quem será que vocês acham os dois? Quem vocês acham que vai achar primeiro? Eu acho! Eu vou achar primeiro! Eu preciso procurar rato! Mais tarde eu vou usar o carro! Sai que a gatinha! Sai que a gatinha! Se você achar o carro! Lógico que eu vou achar! Tá no condomínio? Tá! Mas vocês podem ter colocado em qualquer lugar! O condomínio é pequeno! Nossa, é grande o condomínio! Depende do lugar, né? Cadê? Onde que eu vou gravando o condomínio? Viu? Boa só, está porque vocês vão precisar! Cadê a chave dessa mão? Tchau, tchau! Onde que tá? Tá pelo condomínio! A dica é, tá no condomínio! Acabou! Acabou! Depois eu quero mais dinheiro! Tá bom! Se eu não achar! Tá bom! Mas eu vou achar! Vamos mudar! Vamos! Bolão premiado! Quem vocês acham que vai primeiro? Eu acho que o Lucas! É, eu também! É, eu também! Olha lá! Passou a rua ali já! Ih, já foi lá pra outra rua! Eu não vou enxergar o carro lá, João! Eu tenho certeza! É! Nós falamos por aqui! Tá bom, João! Tô despreocupada! Agora nós vamos tentar esperar! A vida inteira! Porque, né? É, bom que o suado aqui! Sabe? Porque nunca vai achar mesmo! Tomar uma água de coco, tomar um sol de praga! E uma vinte soca! Bora! Bora! E aí? Eu dominei mesmo! Vamos pelas laterais! Isso! Bebo e tudo em volta aí! Não tá! Não tá! Não tá não! Mano, o problema é que o condomínio é muito grande, velho! Mas não tem importância! Olha bem os terrenos! Aham! Os terrenos, isso! Eu vou matar o João, velho! Tem. O terreno ali! Mas não tem nada, não, velho! Me segue, Sam! Caramba, velho, eu acho que vai ser difícil pra gente achar, hein, Zé? Dá pra perguntar pro pessoal na rua também. Tá, me segue, eu acho. Ó as fofoqueiras do bairro, esperando eles virem aqui, ó. Ah, eu tô com a Vida Granha, meu M4 tá escondida, e a sua? A minha Porsche também, mais ainda. Tá bom, eu tô com a Vida Granha, vou ficar aqui tomando uma água de coco. E até porque vai cansar, né, então é bom estar simpado mesmo. Vovô, água de coco pra mim, por favor. Vovô, minha folguinha. Vovô, minha folguinha. Sai, fora vocês, ok? Vovô, minha folguinha. Atrapalhado. O que vocês querem? Faz negócio de suco, né? Eu gostaria de uma água de coco. Vim, que vai sair do personagem. Por favor, é isso aqui, ó. Ai! Ó, eu quero uma água de coco. Uma água de coco. Uma porção de fritas com chá de rir. Fritas de beca. Mas eu sabia que ele não pode comer mais animais de verdadeiro. Eu? É. Eu era vegetariana. Ah, tá. Então, chifras com fritas. Eu vou trazer uma aguinha de coco. Eu tô de dieta, eu quero uma aguinha de coco e uma alvinha. Nossa, eu tô de dieta, ela tá comendo mais que você, Silvio, né? É, quer perguntar pra alguém? Hã? Quer perguntar pra alguém? Eu pergunto, olha aqui, ó. Vira a esquerda aqui, Zé. Vai dar carro pra lá. Direita. Ou não? Não? Sem achar, você grita, velho. Mano, o bom é que é carro, né, velho? É mais fácil de achar. Provavelmente se fosse moto. Achou? Não. Nada, né? É muito grande, Zé. É muito grande o condomínio. E aqui não tem passagem, né? E agora? Zé, o João tá ferrado comigo. Zé, o modo é que é muito grande. Quer pedir uma dica? É, melhor a gente pedir uma dica, né? Verdade. Quer voltar lá ou quer que eu ligo pra ele? Eu vou tirar. Vamos voltando por outro caminho que aí a gente pede a dica pra ele. Direita. Tá certo. Por aqui agora, ó. Pra outra ponta do condomínio. Vai ser muito difícil de achar, Zé. Eu vou fazer uma vingança linda com o João, tá, gente? Pode deixar. Acabou a gasosa aí, Bruno? Nossa, será que acabou? Não acredito. Foi na reserva e vambora, velho. Quer dar uma olhada? Não, tá aqui não. Vamos pedir uma dica pra ele. Não, não tá, não tá. Vamos, vamos, vamos. Ô, João, dá uma dica aí, por favor, Zé. Uma dica? Uma dica. Será que a gente dá uma dica? Tá, como é, o condomínio tá no meio. Olha, como eu tô bem cansado, a gente pode dar uma dica assim. Tô tão sabendo esperar já. Dá a dica primeiro do seu. Tá bom, tá no condomínio. Um carro que eu escondi, no caso, o do Lucas, que é meu quadrilete. Isso. Tá na grama ou tá na solta? Tá na grama. Na grama? Na grama. Na ponta ou no condomínio? Qual? Ah, qual o ponto? Ah, esqueceu da espada. Jura, a gente foi pra lá já. Não vimos nada. Vamos pra lá agora. As apostas, quem vocês acham que vai achar primeiro? Eu acho que o Lucas encontra primeiro, porque o João escondeu muito mais fácil do que eu. Eu acho também, João. Sabe por quê? Não sei também, mas eu vou ganhar. Quem que vocês acham que vão ganhar? Comentem aí já. Antes de começar, não vale avançar o vídeo de volta, tem que tentar de verdade. Quem vocês acham que ganha? E não é o João, obviamente. Só eu sim. Ô, Bruno, ela disse na ponta, então vamos na ponta do condomínio. Vamos, é? Vai, ó. Vai, fica na ponta, o outro eu não sei. Vai olhando. Ah, lógico, é. Tá muito difícil. Aqui é a ponta, Zé. Nossa, achei que era meu carro aquela BMW, não é? Ali, ali, ali. Vai vir pela rabeta. Ah, moleque. Ah, moleque. Agora, como que nós vai tirar o carro daqui? Não, mas mancada. É onde o cara colocou o bagulho. Nunca que nós ia achar, ainda bem que sem a dica, Zé. Tá muito na ponta. Ó, galera, ali é fora do condomínio aqui. É tipo a ponta, ponta, ponta. Como que ela vai levar agora o carro? Zé, eu vou deixar a sua moto aqui e vou com o meu carro e você vai procurar o seu carro. Agora, já achei o meu, cachorro. Pega uma corda, caramba. Faz um gui. Não, Zé, vamos ter que achar o seu e depois a gente vem buscar. Um de cada vez. Bom, fica com Deus, tá, bebê? Eu já volto. Coisa linda do papai. Gustosa. Agora ele vai encaixar a Porsche, mano. Agora é a Porsche, Zé. A gente tá pelo meio. Pera aí, pera aí, Brunhão. Zé, eu vou ligar e pedir uma dica da Porsche. Porque eles deram uma dica desse, agora é uma dica da Porsche. Senão esse vídeo vai ficar com um milhão de minutos. Não, para aqui, ó. Quase caiu aí, Anóia. Quase caiu. Deixa eu ligar pro João e pedir uma dica. Zé, mas foi cagado, né? A chapa, tinha mais uma ponta pra lá. Ah, mas aqui ela é a ponta principal, né? Eu não ia até o final lá, não, viu? Eu vi a rabetta dela. Se tivesse mais enfiado, nós não tivéssemos enfiados. Oi. Ô, Ju. Zé, a Camila deu uma dica pra gente de onde tava a Azul. A gente conseguiu achar, agora falta a Porsche, Zé. Você precisa de uma dica, viado. E como vocês vão trazer a Azul até aqui? Não sei, Zé. Vocês vão ter que vir com a gente depois. A gente já sabe onde tá, pelo menos. Tá bom, então. Tá? Então eu perdi já. Não, mas é, agora você precisa falar pra mim onde que tá. Dá uma dica da Porsche, véi. A Porsche tá em uma residência. Uma residência? Uma residência. Tá, mas tem um milhão de residências aqui dentro. Perto da onde? Ah, agora você quer o quê? Machigadinho, né? Ah, João, vai ficar com 500 minutos o vídeo, Zé. Tá bom. É perto... Deixa eu ver... Ah, do bosque. É perto do bosque. Perto do bosque? Ah, então firmeza. Residência perto do bosque. Tamo indo. Calma que eu tô com a costela doente. Bom, agora a gente tem que ir pro bosque, que é perto do bosque que ele falou. Em uma residência, véi. Os caras colocaram carro dentro de uma casa. Como é que nós vai achar isso, véi? Se ele não dá dica, ela não acha nunca, véi. O bosque é ali. Vai já de olho, que aqui é perto do bosque. Ali! É, zoeira, não é não. É outra. O bosque é aqui. Uma residência perto. Mano, aonde? Não dá pra chasa. Pedro, o bosque é ali. Exatamente, véi. Nossa, mentira, véi. Não acredito, Zé. Mano, não, mentira, véi. Zé, eu não tô acreditando, Zé, que eles colocaram aí, véi. Mano, olha onde eles colocaram a Porsche. Como é que nós ia achar, véi? Tá dentro da casa, com o carro na frente, Zé. Como que eles conseguiram fazer isso? Não sei, véi. É aqui que é a casa da Gabi, aqui, né? Só se eles falaram com a Gabi. Eles foram muito ligeiros, né? Nunca nasceram a chasa. Nunca, Zé. Se não tivesse uma dica perto do bosque. Mano, foi legal. Agora a gente deve ter que buscar o João pra pegar os nossos carros, né? Pelo amor de Deus. Nossa, mano. É verdade. Bom, mas é isso. Vamos lá avisar quem a gente achou. Yes! Conseguimos. Yes! Yes! Ufa, né? Graças a Deus. Mentira! Os dois? Achamos. Nossa. Achamos os dois. Não acredito. Não acredito. Mano, como que a gente ia achar os dois, né? Acharam os dois agora? Nossa, vocês foram ninjas agora. Como que a gente ia achar dentro da casa da Gabi, Zé? Vocês foram muito ligeiros. Bem escondidinho, né? Eles judiaram de nós, meu amigo. É, mano. Quem viu a Porsche? Quem viu de vocês? O Bruno achou o primeiro, mas eu já ia achar também, véi. É que a gente passou na rua dela. Mas é que o João deu a dica que tava perto. É, o João deu a dica. O João deu a dica da Porsche? É. O Natal, João. Mas você deu a dica da F4. Mas qual foi a dica dele? A dica dele foi que tava numa residência, perto do bosque. Ai, muito fácil. Mas, mano, como que a gente ia achar? Não ia ter como, é impossível. Tinha que dar uma dica que fez. A gente passou pelo bosque umas vezes. Tinha que fazer uma charada, tipo, carrinho e carrão. Bom, mas é isso, rapaziada. Agora vocês, você e o João, vão ter que ir lá com a gente buscar os carros. Não, deixa os japones. É, eu vou deixar esse. Já levaram, vocês vão buscar. Ai, Diego, só amanhã, porque tá escurecendo. Já se demoraram a tarde toda pra buscar o carro. Mano, demoramos. Mas é isso, rodamos o tamanho dos condomínios. Muito like aí, mano. Muito like. Paixão dos carros. Paixão dos carros. Obrigado, viu? E comenta aí. Se você quiser fazer isso aí, a gente esconde as motos agora. Não, é vocês, é vingança, tá? É vingança. Tchau, tchau.